Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Machiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, ontem a gente teve a edição de um novo item aí polêmico, muito polêmico, mais polêmico que mamilos, que é o inversor de tempestade. Liberte a tempestade ou domine a escolha é sua. Antes de continuar aqui, eu vou deixar esse vídeo pra vocês. Eu vou deixar ele aqui. G, G, oh s**t! Oh, bro! Oh, um... Wait, what the f**k? Are you... What, bro, what the f**k? Where is the sa... I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. Oh, my... I'm dead, I'm dead. I'm... Holy s**t! Oh, my God, bro, what the f**k is going on? Are you kidding? GG! GG! Four kills! Esse é o jeito que vai funcionar isso daí amanhã na Copa do Mundo. Eu confesso que eu tô muito ansioso pra ver a bagunça que vai ser isso daí. Concordamos que pra uma screen, um torneio, ele tá muito apelão. Principalmente se cada player ali tiver uma garrafa, não vai sobrar uma área safe em tudo. Então, o que que eu quero testar hoje aqui pra vocês? A gente vai testar como que funciona, qual que é a mecânica disso daí. Se você jogar uma garrafa em cima de outra do seu inimigo, vai anular do seu inimigo. Se você jogar uma em cima da própria sua, vai anular a sua. Como é que funciona nesses casos, tá? Tô aqui com a Jéssica. Vai ser a cobaia de testes hoje, né, amor? E vamos lá no parquinho. Parquinho não, vamos no criativo? Que a gente pode colocar infinitas garrafas e vamos testar isso daí, como é que funciona. Galera, seguinte, um corte aqui no meio do vídeo só pra passar um recado, tá? Chegou o meu conhecimento depois de eu ter gravado esse vídeo, no momento que eu tava editando, que a tempestade engarrafada, ela foi desabilitada nessa semana 9 aqui de Copa do Mundo. E no modo arcade também, tá? Isso aconteceu ontem, eu não tinha conhecimento da notícia. Agora eu tenho, então, toda a parte que eu falei de acontecer amanhã na Copa do Mundo, desconsidera, tá? Vamos ver como é que ela vai se portar na semana 10 da Copa do Mundo. Então, agora sim, continuem aí com o vídeo normalmente. Primeiramente, pessoal, a gente vai testar qual o raio dessa tempestade. A gente fez um chão aqui. Cinco quadrados pra lá, cinco pra lá, cinco pra cá e cinco pra cá. Eu vou jogar bem no meio e vamos ver até onde vai. Vamos ver se ela pega mais de cinco raios. Ela pega quatro, exatamente quatro. Ela pega, então, um raio de quatro quadrados. É muito grande. É bastante o espaço. Agora, ela diminui, né? Vamos testar. A Jéssica jogando. Gente, ela tira dez. Ela tira dez? Caramba. Vamos testar. A Jéssica vai jogar. E aí eu vou jogar a minha dentro da dela pra ver como que fica. E a gente vai ficar dentro pra ver. Então, vai, joga mais bem no meio. Eu joguei a minha. Deixa eu ver. Eu tô tomando dano pra minha também. E a... Ó. E... É. Eu tomei dano pras duas, na verdade. Eu tô tomando dano pras duas. Então, não anula. Agora, eu quero ver se eu jogando dentro da minha, eu anulo. A tempestade. Vamos ver. Eu sei que, se você jogar dentro de uma tempestade, na tempestade do jogo normal, você cria uma zona segura, tá? Mas acho que uma garrafa não anula o efeito da outra. Então, eu vou testar na minha mesmo aqui, ó. Vamos lá. Eu vou jogar uma bem no meio. Vou esperar ela começar. E aí eu vou jogar a outra embaixo de mim. Não. Não, eu não tô tomando dano das duas. Eu tô tomando dano de uma... Tô tomando dano de uma só. Mas... Não anula. Então, pessoal. O único lugar que você vai conseguir anular a tempestade mesmo é no jogo na própria tempestade. Fora isso, não adianta você levar uma pra se proteger, porque você não vai conseguir criar uma área segura pra você. Então, amanhã, no torneio, que por sinal eu vou estar transmitindo aqui no Facebook e na Twitch, vai ser uma baguncinha generalizada. Eu não acho que vai ser um item que vai ficar muito tempo. O que você acha, amor? Pelo menos, no competitivo, eu acho que ele vai ter que ser retirado. Eu também acho que no competitivo ele vai ter que ser retirado. Porque, mano, competitivo é só final de partida. Praticamente, durante a partida, são raras as brigas que acontecem perto de uma zona de tempestade. Então, não tem muita utilidade durante a partida. Agora, no final... Na verdade, no final eu não sei nem se vai ter utilidade, porque você acaba se ferrando também. Você toma dano. É, pois é. Então, eu não sei se a galera vai escolher usar. Eu sei que eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ficar isso amanhã. Mas vai ser uma bagunça. A pessoa tem uma fenda, por exemplo, ela voa por cima da tempestade. É. Enquanto os outros ficam lá tomando dano. É, uma boa tática. Aí, tipo, vai ser o quê? Todo mundo carregar uma fenda, todo mundo... Um cara usou fenda, ele vai levar 40 pessoas junto com ele pro ar, né? Todo mundo vai procurar a fenda, vai... É. Aí, a galera vai ter que ficar no high ground. Deixa eu testar uma coisa. Tem alguma sobrando ou não, né? Tem um? Não. Droga. Não, ali perto de onde eu morri tem. Tem? Tá, vou lá pegar uma. Eu quero testar a questão de altura. Se ela vai pegar na altura... Eu tô indo lá. Se ela vai pegar na altura ou se ela vai começar no chão e tal. O raio dela em altura. Pegar uma aqui, quase me acerta. Ó, vamos lá. Três, quatro, cinco. Eu fiz aqui no ar o negócio. Vamos lá. Vou jogar uma no ar. Vamos ver. Ó. Ela vai pegar no chão quase. Ela vai pegar os quatro. Não, ela pegou os cinco no chão inclinado. Caramba. Nossa. Mano, é uma área muito grande. Muito grande. A galera vai... Mano. Eu quero muito ver amanhã. Então, se vocês quiserem ver também... Acertou. Jessica Robin Hood. Se vocês quiserem ver também, amanhã, acompanha aí no canal. No canal não, né? No Facebook e na Twitch. Pra gente ver como é que vai ser isso daí. E se vocês gostaram do teste aí também, já vai deixando o like. Inscrevendo no canal. Apoiando na loja. E é isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. 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 Valeu.